MÚSICA Meu nome é Ader Oliveira, sou artista visual paraense, vivo e trabalho em Belém. MÚSICA Os trabalhos que eu trouxe para cá, eles dão prosseguimento à minha pesquisa, que fala sobre o homem amazônico, onde eu parto de imagens que são notícias de crimes e situações policiais, para questionar o papel desse homem na sociedade através do que a mídia mostra e porque sempre são essas pessoas que estão relacionadas a situações de fragilidade, criminalidade, marginalidade, enfim. MÚSICA Então eu peguei um recorte dos trabalhos que mais evidenciam isso, que é um trabalho mural, uma pintura mural e uns objetos que mostram o ponto de partida para o trabalho. MÚSICA E trouxe essas duas peças achando que isso vai evidenciar essa trajetória que tenho caminhando esses últimos anos. MÚSICA MÚSICA Participar do Prêmio People tem sido uma experiência fantástica. É a segunda vez que eu sou indicado, mas agora veio essa feliz surpresa de ser finalista e tudo. E tem sido muito bom toda essa repercussão que o prêmio tem, as pessoas comentando e torcendo. É, o Prêmio People eu acho que é uma plataforma talvez a mais importante hoje em dia, né? Se você quer conhecer artistas, arte contemporânea, eu acho que o melhor local para pesquisar é o Prêmio Pipa. E a premiação, todo esse desdobramento de premiação que ele constrói, ele ajuda a ratificar isso e incentivar os artistas a produzir e tudo. MÚSICA Sou Carla Goliardi, nascida no Rio de Janeiro e vivo parcialmente entre Rio e Berlim. MÚSICA Bom, essa é uma obra concebida para essa exposição e ela é um desdobramento de outros trabalhos, mais especificamente de um trabalho inclusive do mesmo nome, que é Fuga. Ficou Fuga 1, Fuga 2. E é um trabalho que segue uma trajetória de trabalhos que vão dando um espessamento ao pensamento plástico que eu desenvolvo há mais de 20 anos. É, o trabalho foi concebido especialmente para o Prêmio Pipa. Então, ele foi confeccionado num atelê por conta de ser uma peça feita em concreto e demandava uma certa situação física um pouco mais rústica e finalizado aqui. Então, ele é feito com sete peças de concreto de dimensões diferentes e tubos de cobre e uma corda elástica. MÚSICA A indicação ao Prêmio Pipa foi uma surpresa muito feliz, especialmente por eu ter uma participação na cena brasileira e na cena carioca é um pouco intermitente nos últimos anos por estar morando fora. E isso me deu uma satisfação maior ainda de sentir essa inclusão nesse cenário da arte brasileira que eu admiro muito. Tendo saído do Rio ou do Brasil há 20 anos e vindo com frequência e até participando de vez em quando de alguma outra exposição aqui, mas a observação de um cenário crescente, multiplicador e de uma efervescência muito grande é realmente fascinante. E eu devo confessar que é até difícil para mim conhecer profundamente o que está sendo feito hoje no Brasil. E o Prêmio Pipa eu acho que tem o grande mérito de trazer para nós essa cena panorâmica da arte brasileira atual. A minha participação no Prêmio Pipa desse ano traz duas obras. Uma delas se chama A Corte, que eu realizei em 2013. É uma série de retratos de brincantes do maracatu urbano, maracatu nação, momentos antes de se apresentarem no carnaval. A outra série que é Faz Que Vai é um trabalho que eu desenvolvi junto com o artista Benjamin de Burka. Ele consiste num vídeo de 12 minutos que retrata quatro bailarinos que dançam frevo no carnaval e outros ritmos pop durante o ano. Nosso desafio foi registrar como esses bailarinos conseguem condensar no próprio corpo essas duas formas de dançar uma tradição popular. Fora o vídeo, Faz Que Vai também traz uma série de quatro fotografias lenticulares, que é exatamente uma técnica fotográfica em que você pode imprimir duas imagens no mesmo suporte. E isso funcionou super bem para a gente entender o corpo de cada bailarino entre poses dessas danças tão diferentes. A mais tradicional que é o frevo e a mais pop que cada um deles performa no vídeo. É muito bonito perceber o trabalho ser reconhecido. O artista trabalha por muito tempo normalmente perseguindo um tema e desenvolvendo linguagem. Eu acredito que estar hoje presente numa exposição junto com os artistas dessa seleção me dá muita satisfação, porque não é somente um reconhecimento ao meu trabalho, à minha prática em especial, mas a toda uma forma de pensar a arte mais ligada ao pensamento e reflexão da realidade. Eu penso que é a relação que eu tenho com os outros artistas dessa edição e isso me dá muita felicidade, porque eu vejo a prática artística desse jeito, uma forma de a gente contribuir com a reflexão sobre o mundo ao nosso redor. O ambiente com espelhos, ela já vem de uma pesquisa que eu ando fazendo, que tem uma relação com o corpo, e esse corpo refletindo, a rigor da palavra, refletindo sobre a ideia de uma identidade, mais especificamente uma identidade nacional brasileira. E aí eu vou trabalhar muito essa questão do meu próprio corpo, na verdade são impressões que eu faço com pó de carvão e pigmento, e que eu gravo partes do meu corpo nessa superfície, confronto elas com o que eu chamei de espelhos de ferro, então são molduras antigas de espelho, só que ao invés do espelho eu uso lâminas de ferro. Então tem uma relação com a própria simbologia do ferro mesmo, esse material que é muito ligado à força, à terra, e esse processo de envelhecimento que ele também é submetido. Na verdade a proposta é problematizar isso, ao mesmo tempo que você se enxerga por ser um espelho, é um espelho que ele não te oferece uma precisão, ele é sempre duvidejo, não é uma identidade precisa, mas é uma identidade passageira, frágil. A importância que eu vejo do Prêmio Piper é estabelecer essa atitude de promoção da produção artística, dos produtores de arte, sendo ele um prêmio que tem uma visibilidade e um caráter de mobilização muito grande, não só dos artistas, mas também do público, e esse caráter de revigorar isso. Eu acho que isso é importante, essa questão se faz muito mais vital hoje em dia no sentido de unir força mesmo dentro dessa questão da produção artística. A Inferno da Wave A Inferno da Wave A Inferno da Wave